Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô trazendo aqui mais um jogo aqui de Dragon Ball, galera. Tô trazendo esse jogo aqui que eu já havia trazido aqui há alguns dias, né? Eu acho que não, mês passado isso. Se bobear em janeiro, eu não lembro. Mas eu já havia trazido esse jogo aqui, que é uma versão, né? Hackeada aqui, onde você ganha muita coisa, galera, tá? Você ganha muita coisa, tá? Você praticamente tem tudo infinito aqui. Vocês podem ver que eu tenho 69 milhões de gold, de gold no caso diamante. E aqui a gente tem muitos personagens, tá? E ele é basicamente uma versão do Araxha Adventure, né? Uma nova versão do Araxha Adventure, só que com personagens de Dragon Ball. Você pode ver aqui que tem semelhanças. Literalmente é o jogo do Araxha Adventure com outros personagens em cima, tá? E eu tô montando aqui o meu time, tá? É muito legal. Vocês podem ver aqui o meu time. Olha, eu mostro aqui para vocês uma luta. Para vocês verem a animação, como é legal. Olha aí, se liga. Toma. Toma. Caraca. Que isso? Porque essa violência. Tá? E eu vou ensinar vocês a baixar... A baixar e a se inscrever. Assim que ele bater sem like. Vai, deixa o like aí. Dá um tempo aí para você deixar o like. Deixa o like. Já? Então, beleza. Agora a gente vai ensinar a baixar essa parada aí. Tá? Lembrando, galera, que eu faço recarga, tá? Eu faço a venda da GM Tools para esse jogo aqui. Tá? O que é GM Tools? É uma ferramenta em que você pode ter tudo do jogo. Simples assim. Tá? Você quer um personagem? Beleza. Pega. Você quer 50 desse personagem? Beleza. Pega. Simples assim. Tá? Então vamos lá. Para você baixar, você vai no vídeo, né? No caso, é o vídeo aqui do canal. Esse vídeo que você está vendo, você vai na descrição dele. Eu vou pegar um vídeo qualquer aqui. Vou pegar um vídeo qualquer. Vou na descrição e tem aqui, ó. Vídeo com os links para baixar o jogo. Clico aqui. Vou ser redirecionado para um vídeo. Tá? Nesse vídeo que eu faço. Tá? Vou na descrição já, nos comentários. E aqui vai estar os links, tá? Pode ver, ele ainda não está aqui. Mas como muita gente mexe o saco, então eu vou colocar agora. Tá? Não, quer dizer assim. Eu vou colocar em vídeo, mostrando para vocês. Ó. Vou colocar aqui. Pronto. Ai, não. Esqueci de especificar. Editar. Vamos lá. Link para Dragon Ball com VIP máximo. Pronto. Esse aqui é o VIP, né? Esse aqui é o jogo. Você vai clicar e vai baixar ele. Vai passar pelo encurtador de link. Caso você não saiba como usar o encurtador de link. Aqui tem... Aqui na descrição tem um vídeo ensinando, tá? Tem aqui, ó. Se tiver com dificuldade para baixar usando o encurtador de link, é só clicar. Pronto. Esse é o vídeo. É só assistir. Tá? Ah, tá. Não apareceu para vocês? Provavelmente é um problema de privacidade do seu YouTube. Então, o que é que você faz? Você vem aqui na boia. Me segue e manda a print que você está seguindo, beleza? Manda a print mostrando que você está seguindo. Tá? Aí, o que é que você vai fazer? Depois que você seguiu, tem o link aí na descrição, você vem no Insta e me envia, tá? O Insta também está aí na descrição, tá? Você vem aqui nesse Insta e me envia. Que aí eu vou responder vocês assim que possível e envio o link do jogo que você quer. Oxe, o que é isso aqui? Tá. Eu pego o link do jogo que você quer, tá? Aí eu envio para você e aí você faz as paradinhas tudinho, tá bom? Deu para entender? Alguma dúvida? Não? Vou mostrar aqui os personagens para vocês. Antes disso, vamos dar uma olhadinha no ranking, né? E ver a galera que está jogando. Olha aí. Tem uma galera braba. Olha esse time. Pera aí. 41 milhões. Full 20 estrelas. Olha isso. Time bonito esse, hein? É o Vegeta, né? Vegeta Super Saiyajin 2. Aí tem o Vegeta Blue. O Black Goku Super Saiyajin Rose. Aí tem o Golden Cooler. Tem o Champa. É, parece que o mesmo teve personagem novo aqui lançado. Aqui, ó. Aqui são os personagens, né? Você pode ver. Tem o Frost. Tem o Soul B. Tem o Dabra. Tem o Beerus. Tem o Piccolo. Tem o Goten, né? Tem o Jabit. Eu tenho o Kaba. Tem o Android 20. Tem o Bardock, é esse? É, o Bardock. Tem a Califla. Califla. Tem o Tranks Super Saiyajin. Aí tem o Jabit God. Aí tem o Tagoma. Tem o Bodama. Tem o Janemba. Aí tem o Piccolo. Tem o Kurilin. Aí tem esse daqui que não são tão fortes. Tá? A gente vai pra outra categoria agora. Tem até o Epsilon, né? Que é o do carinha lá da saga do Majin Buu. Ó, o Goku Super Saiyajin 3. Tá? Tem o Babidi. Tem o Vegeta. Tem o Sabo. O nome dele é Sabo. Tem o Broly. Aí tem também Ken aqui. Tem o Godito, né? O Vedito. Não, acho que esse é o Vedito. É, o Vedito. O Godito é outra roupa. Eu tenho o Paikohan. Tem o Goku Super Saiyajin 2. Tem o Freeza. O Android 19. O Cell Imperfeito. Tem a Vadas. Tem o Android 16. O Vedita Super Saiyajin. Aí tem o Ramsey. Que é um dos deuses da destruição. Tem o Goku Black normal. Tem o Majin Vedita. Né? Tem o Hit. E aí tem mais outros ninjas aí. Que não são tão... Outros ninjas. Outros heróis aí. Que não são tão poderosos assim. Né? Aí pra... Tan... Ah, não sei o que. Acho que é Tanque. Tem o Maguete. Não. Isso aí é dano físico. Magueta. Tem o... O Zamasu. Tem o Whis. Tem o Tranks. Né? Com o poder lá. Tem a... Kephula. Tem o Gaki. Gaki. Aí tem o Godita. Tem o Kuririn. Tem o Champa. Tem o Goku. Budemon. Budemon. O Napa. Recom. Aí tem o Bart. Olha aí. Eles tão na formação. Acho que... Aí acho que isso aqui é suporte. Não tem? É 18. Dodoria. Old King God. Boon James. Isso aqui é o... É o... Ah, tem... Não. Como é o nome dele? Aí. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. É o Goku. De Neo. Que é... Uma outra... Uma outra... Uma outra... Esqueci. Uma outra... Um anjo, né? Um outro anjo. Aí tem o... Gohan. Com o Super Saiyan 1. Com a roupa do... Super Saiyan Man. Aí tem o Godekula. O Gotenks. A Bulma. Tem o Android 17. Raditz. O Hércules, né? O Mister. Que eu não vou falar o nome dele. Porque sei lá, né? Não vou arriscar. Aí aqui você pode colocar eles por categoria, ó. Esses aqui são os ninjas desse negócio azul. Viu? Aí tem os ninjas desse punho vermelho. Lembrando que eles são separados por categoria, ó. Ó. Aqui não são só esses. Tem aqui também, ó. Viu? Ó. Aí tem... Vamos pôr um negocinho verde, ó. Olha aí que coisa bonita. Eita, cancela. Com artes muito bonitas. Olha aí. Aí tem as categorias especiais, né? Bonito também. As categorias mais especiais ainda. Ó. Coisa bonita de se ver. Né? Então é isso aí. O jogo aí. Cada personagem tem suas próprias habilidades. Tá bom? Já ensinei como é que baixa. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Será que tá rolando algum evento bacana? Ó. Tem aqui. Ó. Tá rolando o banner desses três personagens. Godita, Frieza e o Goku. Hum. Interessante. Comprar isso aqui. Pronto. Ó. Tem aqui também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele likezão bravo. Tá? Ah. Faz um tutorial pra você saber que cada um desses funcionagens aqui. Eu acho que é a arena. Acertei. Arena. Tá. Vou mostrar o malutinho aqui. É... Vou enfrentar o... O Coruja. Olha. O time dele tá... Tá bem fortinho até. Toma. O Whis dele tá muito forte. Ó. Aguentando porrada. Aguentando muita porrada. Que isso, Broly? Para de atacar o cara, mano. Ó. Ó. Eu, hein. O cara não para, mano. Meu Deus. Olha a porrada que eu levei do Zamasu. O Zamasu é do Whis. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele likezão bravo. Tchau.